A obra de contenção de erosão ocorre na rua Treviso, localizada na quadra 503 do conjunto Nova Cidade, Zona Norte. A erosão foi causada pelo descarte incorreto de lixo doméstico. No local, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana realizam estudo topográfico e limpeza. Uma lixeira a céu aberto criada pelos moradores danificou o meio fio e provocou um ponto de descida na água da chuva, que encharcou e saturou o solo. Por conta da erosão, as residências do entorno ficaram inteiramente comprometidas. Um levantamento topográfico está sendo realizado para que a obra seja orçada e os pontos de acidente do terreno sejam devidamente detectados. Na área, serão realizados serviços de recomposição do talude e, caso necessário, a construção de uma descida para as águas da chuva. Por enquanto, apenas ações de limpeza ocorrem no local.